A presidenta Dilma Rousseff participou hoje das comemorações do Dia do Exército e destacou a importância da instituição no atendimento a vítimas de calamidades e missões de paz pelo mundo. A cerimônia de comemoração dos 367 anos do Exército aconteceu em frente ao quartel-general em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida com honras militares. Depois foi lida uma mensagem da presidenta Dilma Rousseff em homenagem ao Dia do Exército. No texto, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Exército tem o orgulho e a confiança dos brasileiros. Segundo a presidenta, esse orgulho e essa confiança foram conquistados graças às ações de paz realizadas pelo Exército Brasileiro no mundo e também pelo socorro a vítimas de calamidades aqui no Brasil. O exemplo mais recente foi no socorro às vítimas da enchente causada quando o Rio Acre transbordou na capital do estado, Rio Branco. O Exército Brasileiro também atua na pacificação de favelas no Rio de Janeiro e foi decisivo para garantir a segurança nos eventos esportivos, como a Copa das Confederações e na Copa do Mundo no Brasil. Estamos presentes em todo o território nacional, levando muitas vezes o atendimento de necessidades básicas da população, socorrendo as populações no momento de emergências e vigiando as fronteiras. Enfim, esse é o trabalho de outurno que nós fazemos, além de nos prepararmos para defender a soberania e integridade do Brasil num caso de ameaça externa. Fora do país, o Exército Nacional tem presença marcante no Haiti, onde lidera a Minustar, a missão de paz da ONU, que atua naquele país. No ano passado nós completamos já 10 anos de força de paz e a presença do Exército Brasileiro reverteu uma situação que lá estava e nós logramos pacificar o país. Esse ano já deve haver eleições e nós acreditamos que logo o país estará maduro, pronto, para andar com as suas próprias pernas. Após a leitura da mensagem, foi feita a entrega de medalhas da Ordem do Mérito Militar a 265 personalidades civis e militares. Essa medalha é entregue a quem presta serviços relevantes ao Exército Brasileiro. Para encerrar a cerimônia, as tropas do Exército desfilaram para o público presente.